Pra você que procura comodidade, pra você que quer presentear uma pessoa que você gosta, na Rictel você vai encontrar entrega a domicílio. Todas as lojas nos shoppings, você vai encontrar sim uma Rictel pertinho de você. E aqui o Ricardo vai contar pra gente o que é essa história de Rictmaníacos. O que que tem nesse Rictmaníacos? É que a Rictel tá cheia de manias. Tem mania de tecnologia, mania de qualidade, mania de dar prazo, mania de você. A Rictel tem todas as manias que você quiser imaginar pra te ver feliz, se atender super bem, você só encontra isso na Rictel e você vai se tornar também um Rictmaníacos como nós. Que engraçado, gostei dessa, viu? Agora, vamos falar de preço, né? Já que você falou que tem a mania de preço, de melhor atendimento, eu sei quem entrega a domicílio, o melhor atendimento eu garanto. Agora vamos aos preços aqui. Vamos falar do Baby... Aparelho Baby LG da Telecelular por R$449,00 em 3 vezes sem juros, com bônus de R$100,00 pra você usar em 30 dias e com o WAP, a internet de bolsa da Telecelular. Tecnologia pra você, gente. Agora dá uma olhada nesse aparelho lindinho. Vamos falar um pouquinho dele? Olha só, gente. Cabe na palma da mão e você nem precisa abrir pra ver quem ligou pra você. Aqui você já confere, antena é fixa. Uma beleza este aparelho. Vamos falar dele, né? Aparelho Epsilon 2001 por R$699,00 em 3 vezes sem juros. Tá impressionante. Pra trocar, quem quer trocar de aparelho, né, Ricardo? Olha que graça. Pra linha armada com o preferido, pra usar com o pré-pago, com o pós-pago, pode escolher à vontade. Prata aqui, o bronze também. E agora a gente encerra falando do Peg Fale da Ericsson, né? É lançamento só por R$149,00 em 3 vezes sem juros. E as 10 parcerias da Telecel de R$25,00 com bônus de R$50,00 pra conversação, válido por 30 dias. Área de cobertura, Telecelular, Riquitel Cadencial, Telecelular. E Riquitel Mania de você, Riquitel 0800 558 444, esperando sua ligação, atendimento excelente pra você. É Riquitel, vem pra cá.